A TV Câmara dá sequência a esta conversa inicial com os 21 parlamentares eleitos para a legislatura de 2025 a 2028. No Câmara Entrevista Especial de hoje, nós falamos com o vereador Guilherme Badic, um pequinho do Republicanos, que faz a sua estreia aqui no Legislativo Municipal com 1.279 votos, fazendo não só a estreia, mas também dando sequência aqui ao legado do seu pai, o vereador Manuel Badic, o Maneco, seja muito bem-vindo. Antes de falarmos também da questão do legado, da passagem do senhor pelo Executivo e tantas outras experiências, lhe pergunto a que o senhor acredita esta votação inicial para estreia aqui ao Parlamento Santamarense? Tudo bem. Eu acredito que fruto ao nosso trabalho, a toda a nossa história no meio político, juntamente com o vereador Maneco, após ele não querer concorrer, porque contra pai não se concorre, e aí a gente colocou o nosso nome à disposição. Ajudamos muitas pessoas desde a época de 2017, que nós estávamos no Executivo, e com isso também o legado do seu Maneco, os familiares, amigos, aquele trabalho porta a porta, porque os 45 dias de eleição foi isso que eu fiz, porta a porta, um por um, pedindo voto a voto, olho no olho, que o vereador é muito pessoal, as pessoas têm muito a questão do prefeito, do vice, e o vereador é um pouco diferente, tu tem que ir até as pessoas, até as localidades, e eu fiz de norte a sul, de leste a oeste, não teve um específico, claro, sou da região leste, sou de Camobi, região de País, mas não deixei de visitar nenhuma outra região, e isso fez com que eu chegasse a essa votação de 1.279 votos. E vereador, agora para a sua estreia aqui no Legislativo Santa Mariense, para 1º de janeiro de 2025 em diante, quais são as pautas que o senhor pretende trazê-las e implementá-las nos próximos quatro anos? Sabe que no período eleitoral eu conversei sobre a questão da nossa querida Expofeira, acho de extrema importância esse retorno dessa feira, muito importante para os nossos microempreendedores, para o nosso agronegócio, ela é de extrema importância. Também tem a questão dos nossos autistas, teve uma lei que nós acabamos ajudando, até mesmo sem ser vereador, que foi a Semana da Inclusão do Autismo, aqui na Câmara de Vereadores, junto com o presidente, nós levamos esse projeto, e conseguimos aprovar isso no período da legislatura dele, nesse período, então nem vereador era. Então são duas causas, como também inúmeras outras, que eu acho que o vereador tem que ter bandeira, mas não pode ser somente uma bandeira. A questão da construção civil hoje em Santa Maria, a gente implantou o Descomplica, então hoje contador, arquiteto e engenheiro não vai mais até a prefeitura para aprovar, para licenciar, para regularizar seu projeto. Os contadores hoje não vão mais na prefeitura pelo poupa-tempo. Então eu vejo dessa forma, ajudando com essa experiência que eu tenho no executivo, conseguir modificar as leis, conseguir melhorar o trabalho também dos servidores. Então essas são as nossas bandeiras. Específico, não tenho, eu não gosto de focar somente num, mas essa parte da construção civil a gente ajudou muito, foram mais de 5 mil microempreendedores que a gente abriu em Santa Maria. Então sempre esse apoio para o pequeno, para o médio empreendedor, o juros zero, que a gente está até hoje em funcionamento, isso nos orgulha muito de fazer parte. O planejamento em si também do município, a gente ajudou quando estávamos dentro do Instituto. Então eu acho que eu sou multibandeiras, não pode ser somente uma. Certamente. E vereador, o senhor já deu uma elencada aí, o senhor esteve na prefeitura, no executivo municipal, teve aí algumas demandas que o senhor deu enfrentamento, desburocratização, o senhor passou, inclusive o senhor vai falar na sequência sobre isso, sobre a Secretaria de Licenciamento e Desburocratização, também pelo próprio IPLAN. São questões que também ajudam o senhor, agora estando aqui no Legislativo, a entender também como se dão as coisas dentro da prefeitura. Isso. Eu noto que na parte executiva, isso é uma bagagem que a gente tem, é onde tu executa, de fato tu faz. Claro, a gente não faz nada sem a Câmara de Vereadores. Hoje eu estou indo para uma etapa, em parte desconhecida, que é a parte legislativa, mas que é de extrema importância para andar andamento dentro da prefeitura. A prefeitura não funciona sem a Câmara de Vereadores. Então, tem que andar em conjunto. Acredito que eu tive a minha contribuição dentro da prefeitura esses últimos sete anos, e agora vamos ter a nossa contribuição dentro da Câmara de Vereadores, pelo menos nos próximos quatro anos. O senhor falou da questão do autista. O município está buscando, já faz algum tempo, está tentando viabilizar aqui no município um centro de referência ao autismo. também é uma situação que o senhor, aqui dentro da casa, também vai ter o apoio e o engajamento de outros parlamentares. É, isso é algo que tem vários parlamentares que já falam sobre autismo, e a extrema importância disso, desse centro. A questão de valores, qual o custo disso, se já tem essa verba, se não tem, mas eu acho que é de extrema importância. Eu acredito que os 21 vereadores concordem com isso, porque isso é acima de questões partidárias, a questão da inclusão. Então, o que depender da gente para a execução desse centro do autismo, a gente vai estar à disposição da nossa comunidade para ajudar, até mesmo se for preciso com alguma emenda, que hoje os vereadores têm. Claro que a gente sabe que o valor das emendas, de repente, não consiga alcançar esse centro, mas, pelo que eu soube, tenham verbas, e é muito mais uma questão de administrativa, de conseguir fazer a gestão disso para ser executado, e nós ter esse centro do autismo aqui em Santa Maria. Vereador, é a primeira vez que o senhor concorre ao cargo de parlamentar, o senhor foi eleito, mas o senhor tem uma experiência em eleições já de longa data, tanto com o seu pai, que está encerrando um ciclo agora, se encerra a participação dele na política, pelo menos aqui no Legislativo, que ele já colocou isso, mas o senhor já acompanhou vários pleitos, tanto a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, Câmara dos Deputados, e o senhor falava sobre a eleição municipal, que é aquela que, de fato, a mais pegada, que mais importa. Qual a avaliação que o senhor faz de todas as participações que o senhor já contabiliza? Nós temos 11 eleições para as outras pessoas, iniciando em 2000, a vereador, depois de 2002, a deputada para o Maneco também, 2004 e assim sucessivamente. Trabalhamos também de 2014 a 2016 com o Onyx Lorenzoni, como assessor parlamentar, e foram 11 campanhas desde a época que a gente colocava as placas, que subia em poste. Então, claro que hoje a forma de fazer campanha, para mim, é bem mais limpa e necessário. Acho que a gente tem que pensar no meio ambiente, a gente tem que pensar onde vai esse material. Mas nós fizemos parte disso, dizendo que somos antigos na questão das campanhas políticas. Só que essa daí era para mim, então é a tua campanha. É diferente, não adianta. Eu brinco que eu falava, Maneco, faz isso, faz aquilo, nas outras campanhas. E aí nessa, era o Maneco dizendo, meu filho, eu acho que dessa forma, eu acho que é dessa. Então, só que tu que age para te conseguir o teu êxito. Por mais que as pessoas te ajudem, tu precisa ter foco. E foi, era o meu sonho. Faz 24 anos que eu sonho para ser vereador. Tem muito o que se preparar até 1º de janeiro, mas foi um sonho realizado. E isso, para mim, não tem preço. Valeu cada dia, cada campanha, cada minuto, que desde 2000 que eu me dediquei à política e hoje estamos colhendo os frutos. Vereador, a região do senhor, do seu pai, a região leste, Camobi, Paínse, é, digamos, um nicho do senhor, da família Badic. E também, acho que é uma questão que o senhor vai pontuar, a história da família com aquele bairro e também com a própria Universidade Federal de Santa Maria, que foram naquelas terras que surgiu a primeira instituição do interior do país, a primeira instituição federal pública do interior do país. Isso. Nós estamos falando da nossa querida Universidade Federal de Santa Maria, onde ela era propriedade do meu bisavô, foi propriedade do bisavô, foi desapropriado para fazer a Universidade, graças a nós, para o Mariano da Rocha, graças a ele também trouxemos o Planetário, que tem uma história muito boa, o Planetário era para ser em Porto Alegre, e isso aconteceu que o Mariano, na época, nós não tínhamos WhatsApp, Facebook ou qualquer uma técnica para conseguir se comunicar, então era por meios de carta ou algo do gênero. E aí ele conseguiu fazer com que a estrutura, em vez de vir para Porto Alegre, viesse para Santa Maria. Tanto é que quando vieram de Brasília para inaugurar, o Planetário estava em Santa Maria. Mas essas são coisas que aconteceram naquela época. Meu avô sonhou com esse prédio redondo, nas terras dele, meu bisavô, no caso, sonhou com isso, e de fato concretizou, conseguiu visualizar esse Planetário. Tem uma música também que foi feita com o Dr. Ovidio, sobre essa história nossa querida, do nosso bairro de Camubi, da nossa universidade. E eu, meus 39 anos foram nessa região, entre País e Camubi. Eu brinco, nós temos, o Maico, sou mais Camubi, tenho um carinho muito grande pelo bairro. Sou mais Santa Maria, porque estamos eleitos por toda a cidade. Mas aquela região, de fato, precisa de infraestrutura, precisa de cuidado, a gente precisa de um olhar. Não somente do vereador Manequim ou da família Bade, eu acho de todos os vereadores. Então, é um local que tem um crescimento muito grande na nossa construção civil, mas a gente precisa de um olhar. Sei que tem algumas propostas do nosso atual prefeito, ou prefeito eleitos para aquela região, então a gente vai aguardar até para, como diz, quando eu era do executivo, eu ia lá e ia fazer. Agora, a gente é do legislativo, a gente vai lá e vai cobrar do nosso querido prefeito, da nossa vice-prefeita. E, vereador, agora o senhor até já falou do prefeito, da vice-prefeita, que assume também em 2025, o Republicanos, é da base governista, qual é já a projeção, a perspectiva que o senhor faz para esse primeiro ano de mandato do senhor aqui na Casa Legislativa e a própria relação com a Prefeitura, que, ao que tudo indica, o governo vai ter maioria na Casa, para dar também celeridade às reformas necessárias? É, no caso, a gente tem dois vereadores, o Alexandre, presidente de Republicanos, e eu que estou, que conseguimos a segunda cadeira. Acredito, como tu disse, que a gente vai ter a grande maioria na Câmara de Vereadores, mas, indiferente disso, eu sou muito grato, tanto ao nosso prefeito Jorge, que está saindo, quanto ao Rodrigo, por ter trabalhado quatro anos com ele, os últimos sete com o Jorge, com a professora Lúcia, que fez muito pela educação. Eu acho que eles são pessoas técnicas que vão trazer um crescimento muito grande para a nossa cidade. Eu sou formado em gestão pública e eu acho que a questão técnica ela dá extrema importância para o nosso crescimento como município. Já tem históricos falando, cidades que cresceram muito quando tiveram um prefeito engenheiro e o Rodrigo é um engenheiro. Então, acredito muito neles, acho que eles têm muito trabalho a fazer, mas têm muita competência. Uma das prerrogativas que eles já se comprometeram é o nosso PA na região leste, que é de extrema importância. Então, eu acho que, claro, a gente sabe que ele está montando um governo, por mais que é uma continuidade, eu acredito que tem algumas mudanças, porque não é o mesmo governo, mas se forem mudanças para modificar, para melhorar. E a gente vai estar do lado para fiscalizar, para apoiar, para ajudar, porque em prol da... não é nem da prefeitura, é da cidade de Santa Maria. Mas a gente acredita muito no trabalho do Rodrigo e da professora Lúcia, eu acredito, por ter trabalhado com eles. Então, nada mais justo do que ser fiel, porque foram quase dois meses de campanha com eles, assiduamente, todo dia. Região Leste, toquei muito lá, depois no segundo turno, e, de fato, revertemos muitos votos, e agora a gente também vai pedir para eles para dar um olhar para a nossa região e para toda a cidade. Um carinho, porque eles são merecedores dessa vitória e eu acredito muito no potencial deles. Por isso que eu estarei do lado deles em 2025 e, a princípio, nos próximos quatro anos, com certeza. E o senhor, certamente, também vai ter os aconselhamentos do seu pai, porque não se sabe ainda o que vai ser agora no próximo ano, a composição de governo até o momento em que estamos falando aqui. Mas também o vereador Bade, que vai ser aí a pessoa que vai lhe auxiliar também para fazer com que o mandato transcorra da melhor forma possível. Com certeza. Eu brinco com ele que ele tem que ir para o executivo agora um pouco, porque são 24 anos dentro do Legislativo. Então, esse conhecimento de causa ele tem muito e, com certeza, eu vou precisar, vou precisar do apoio dele, eu sei o quanto a gente está já conversando e tem muito mais do que conversar até o final do ano, mas essa experiência dele ninguém tira. Ele sempre foi muito respeitado, diferente do partido, as pessoas, tanto é que ele foi eleito agora na última, como presidente, com 16, 17 votos. Então, a grande maioria da Câmara, diferente de ser partido A ou B. Isso foi uma coisa que ele construiu. Mas eu disse, para o teu legado concluir, ao meu ver, falta tu estar no Executivo, porque são linhas bem diferentes. Aqui, às vezes, os vereadores são eleitos achando que vão fazer algo, mas quem faz é a Prefeitura. O vereador, ele não faz, ele não asfalta a tua rua, o vereador, ele não vai, ele executa os projetos, ele fiscaliza a Prefeitura. Obviamente, nós temos hoje as emendas que têm um valor que pode ser utilizado, mas a gente sabe que é um valor pequeno, perto das benfeitorias que são feitas e que são feitas no Executivo. Por isso que eu disse para ele, de repente, pensa e, quando vê, tu vai para o Executivo, trabalhar um pouco, é bem diferente, são outras responsabilidades, mas também são outras, tu consegue ter outra, como é que, vou dizer, outros benefícios, porque, de fato, tu vai lá fazer. Eu não vou só simplesmente estar legislando, não, vou lá e vou executar. Exemplo é esse IPA, um exemplo da região leste, vai lá e vai construir, como as 10 creches, como tudo que foi feito nesse último governo. Então, tenho orgulho de fazer parte disso, como eu falava na minha campanha, eu ajudei a fazer as creches, eu ajudei a fazer o uniforme, é diferente de tu ser candidato a vereador e ele não tinha como dizer isso. Eu tinha, por ser secretário, naquela ocasião. Ah, mas Guilherme não era secretário da Educação. Mas, ao mesmo tempo, a gente é uma cúpula, é um governo, e a gente é secretário da parte de licenciamento e desburocratização. Dessa forma. Certamente. Vereador, para finalizarmos a nossa conversa, peço que o senhor deixe também uma mensagem aos seus eleitores e também o que a sociedade santamareense pode esperar do Guilherme Bade, que o manequim a partir de 2025 aqui na Casa Legislativa. Isso aí, pessoal. Então, agradecer aos 1.279 votos que nós tivemos em todas as regiões de Santa Maria. Dizer que sou formado em gestão pública, o meu trabalho a partir de 1º de janeiro é ser vereador exclusivamente, por qual motivo? Porque eu acho que tu tem que ter exclusividade no teu trabalho. Então, se tu precisar do manequim na segunda, na terça e quinta, a gente sabe que tem os horários de exceções. Mas nos outros horários eu estou à tua disposição. E é dessa forma que eu acho que o vereador tem que trabalhar. Indo até a comunidade, indo até as pessoas, trazendo as demandas para discutir na casa do povo que é a casa deles. Então, me coloco à disposição nesses próximos quatro anos a ser o teu vereador. Como eu brinco, é só chamar que o manequim vai. Grande abraço. Então, foi a nossa conversa no Câmara Entrevista Especial com os parlamentares eleitos. Agora, estávamos falando aqui com o vereador Guilherme Bate, que é o manequim do Republicanos que faz a sua estreia na Casa Legislativa. Você segue acompanhando este e outros episódios, também essas conversas iniciais no TV Câmara 18.2 e também no YouTube no TV Câmara Santa Maria. Vereador, obrigado. Boa sorte, bom mandato ao senhor. Obrigado. Obrigado.